A noite vai ser boa De tudo vai rolar Vai rolar De certo que as pessoas Querem se conhecer Se olham e se veem Numa festa genial A honra por ele A madrugada de trora Rolando Quando o baby king se separa Sinto por dentro A força brilhando uma luz A energia que emana de Todo vai ser E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.